Curta a página e divulgue seu canal na The Hunter Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support Alugue jogos de PS4 super barato Link aqui embaixo na descrição Fala pessoal, tudo firmezo com vocês? KGAMERFALANDO aqui galera Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal Dessa vez a gente vai comentar a luta do War of the Gods do Injustice 2 A LG Drago contra Noblesse MIG Mas antes de qualquer coisa, preciso juro que você desce um pouquinho a tela Deixa o like no vídeo para me ajudar na divulgação E principalmente na produção de mais vídeos como este Não se esqueça de se tornar um farol Assine o canal, botão vermelho logo abaixo E clique no sininho para receber as notificações Dá o like no vídeo para o YouTube entender que você gosta deles E continua te mandando E bora lá pra luta Noblesse MIG contra a LG Drago Supergirl vs Catwoman As duas mais roubadas do jogo Bora lá Catwoman contra Supergirl Vamo lá Para quem achou que eu não ia trazer mais Injustice 2 Olha esse Jump 2 da Mulegato Lembrando que elas são os dois Chas S do jogo Esse mais, os dois Chas mais fortes E o Dragon não quis usar o Blackadder Lembrando também que o Dragon Ele está na Winners E o Semiji está na Losers Então o Semiji tem que ganhar seis vezes do Dragon Ok? Duas FT3 aí Mas eu vou comentar somente essa luta aqui Não vou deixar o vídeo muito grande não Porque muita gente não assiste até o final Então já levantei uma média dos vídeos do Injustice Que não seja live né Ok, conseguiu entrar um combo ali no corner Dá o dois Converteu para o Catdash Converteu para o Catdash Fez um combo ali para manter a vantagem de posicionamento no corner Plusframe Staggers Olha esse Essa Catdash Que pegou ali Entendi Foi nada Gelinho no iRecover Cara O Dragon converteu ali ainda Antiaéreo Lasers para Chip Damage Não Lembrando A Mulegato é muito pequena Então vocês viram que o começo do laser não pegou O IFO Ela é muito pequena De qualquer maneira Conseguiu um antiaéreo ali O Dragon está usando muito esse BF1 Que é Desculpa gente É DB DB1 Que é esse Volca Super Geldar Ele é muito negativo Cara Mas é antiaéreo Mas é muito negativo De qualquer forma Tipo O Semidio não está punindo Mas ele é muito negativo Excelente Grab Ok Entrou o low ali Vai matar Exatamente Nem usou o Catdash ali não Tipo Pou o bar Meteu o Catdash mesmo Matou aí Excelente interação Jump 2 Achei que o Dragon ia baixar ali Tudo bem Laser mid Entrou o D1 ali Da Super Geld E vai converter Vamos ver Se o Semidio vai usar o Clash Não vai usar o Clash Dragon vai fazer setup Ok O que ele vai fazer Plus frame Não puniu ali Não puniu ali O gelinho da Super Geld A Cat1 Consegue dar D2 Chip Damage com laser Vamos ver Staggers Caralho Mano Está tenso Novamente Novamente Catdash Como assim Plus frame Excelente D2 ali E forçou o Semidio a usar o Clash Duas barras de ambos os jogadores Eu acho Exatamente Não sei se concordo Muito Não Na verdade eu concordo sim O Semidio está em uma situação Em que um combo da Super Geldio consegue matar Novamente Usou ali O B O D Db1 Que é o Voo da Super Geldio O Semidio não puniu De novo Estranho Estranho De qualquer maneira Entrou o Jump 2 Olha onde esse Jump 2 Pega Converteu ali O UFO Chicote Olha Essa Gap Mano Cara É muito complicado jogar de Super Geldio Contra o Semidio Por que? Porque ele conhece a match Perfeitamente Vocês estão percebendo Que ele entra nas Gap Tudo Cara Ele só não está punindo A Noia do Dragon Mas tudo bem Mas as Gap Cara Ele entrou ali na Gap Entre o O O O Plus e o Plus não Enfim Ele entrou na Gap Eu não consegui ver Mas Vamos ver Tem Gap Entre a Super Geldio Soprar Para congelar também A Catwoman consegue dar D2 Olha esse D2 De Antiaéreo E vai matar Só fazer o Lazy De Chip Damage Que mata Conseguiu aí Um B1 E levou aí Primeira luta A LG Dragon Eu acredito que o Semidio Vai manter a Cat 1 A Enchantress Não é muito boa Essa match Contra a Aspergel Então Provavelmente O Semidio vai manter a Cat 1 Exatamente Starfire também Acho que o Semidio já dropou a Starfire Há séculos Então Cat 1 contra a Super Geldio Essa é a match Essa é a match aí Acho que o Dragon Não vai pro Black Adam Porque a match da Cat 1 contra o Black Adam É muito a favor da Cat 1 Então acho que é 6-4 pra Cat Então Essa aí é um 5-5 né Então é melhor aceitar Um 5-5 do que Um 6-4 De que maneira Conseguiu um Grab Ali o Dragon Entrou uma abertura Ali no B1 Converteu pro Laser Tudo bem Acho estranho Mas tudo bem D1 Novamente Ele tá tentando fazer Gente É o Air Dash Baixo Sabe Você pula e já aperta O O O DB1 Da Super Geldio Entendeu Só que ele Não tem treino Cara E ele tá fazendo E tá farofando Tem que ter treino Pra fazer Isso é muito difícil De fazer Então Eu não sei Se tem muito tempo Que o Dragon Usa Super Geldio Bom De qualquer maneira Lasers Lasers Desculpa gente Tô com um pouco De sono Ok Interação Entrou o Cat Dash Vai doer esse combo Vai jogar na interação Vai jogar na interação Vai doer esse combo Pelo menos uns 400 432 ali Dragon Não usou Wake Up Achei que ele ia usar Dropou o combo Ali o Semige Era só fazer O mortalzinho Overhead Que matava Tentou fazer graça Ali com o Jump 2 De qualquer maneira Entrou o Jump Cara A Hitbox Desse Jump 2 Jump 2 É muito Mas muito Mas muito Quebrada Cara É muito Quebrado É muito Quebrado Pega muito Longe Interação Ali Olha que caralho De onde vem esse sono Excelente D2 Ali na gap Overhead Entrou o Jump 1 Ali Forçou o Clash Ia matar Cara Acho que não Ia matar Mas ia deixar Bem no vermelho Usou aí 2 barras Semige Não gastou A única barra Que ele tinha Então o Dragon Comprou 25% De vida Ok Já tem 2 barras Aí Dragon Ainda tem 2 barras Para trabalhar Vamos ver O que ele vai conseguir Ok DB1 Cat Dance Plus Frame Overhead Defendido ali Entrou o Overhead Vai matar Se o Dragon Não dropar Vai matar Exatamente Não dropou Converteu ali Nem gastou lasers Ainda bem né Não precisou gastar o laser P2 Lasers Gente Desculpa Puta Ou seja Não sei Acabei de gravar aqui O vídeo do Dragon Ball Não tava com esse sono Tudo Ai ai Ok Lasers Lasers Defendendo ali Entrou o Overhead Novamente Vai jogar na interação Vai jogar esse combo Vai doer hein Pelo menos uns 300 Aí 339 Lasers Lembrando que o Semige Tem as 4 barras Ele ainda tem o Clash Entrou o F1 ali Vai doer esse combo hein Vai converter pro Cat Dash Esperou ali o AI Recover Puniu aí Recover Vai doer esse combo Dropou o combo ali de novo Semige tá dropando muito hein Caralho Entrou o Laser ali Já jogou o Clash Ele deve gastar 2 barras né Não precisa mais que isso Lembrando que qualquer entrada Que ele conseguir ele ganha né Então Qualquer entrada aí Vamos ver Jump 2 Não Não queimou a barra ali Pra ficar plus Grab Jump 1 Excelente Tete ali Por parte do Dragon Quase que o Jump 2 pega Véi Foi por poucos segundos ali Zoneando Vamos ver Roll Lasers Lasers Ok O Dragon tem que tomar muito cuidado Porque o Semige Só precisa de um Jump 2 Então se ele Tacar o Laser no momento E entrou o Low Entrou o Low Entrou o Low E 1x1 Tudo igual Vamos ver O Dragon Vai manter a Super Gal Ele tá jogando Cara Eu não vou falar se ele tá jogando Bem ou mal Porque na minha opinião A única pessoa que sabe Jogar de Super Gal Direito É o Niverk Que eu nunca trouxe ele aqui pra vocês Mas porque é muito difícil Encontrar ele nos torneios E O Black Storm BR Que é um amigo meu Que é o melhor jogador do Brasil Então E é o melhor Super Gal Ele e o Niverk Na minha opinião Só eles dois conseguem jogar de Super Gal Então O Dragon faz o básico Cara O básico de Super Gal Qualquer um faz Não é difícil de fazer Então eu não vou comentar aqui Mulher é gato Dispensa comentários Então Enfim Entrou a interação ali Ok Grab F1 Interação pra punir ali O Jump Entrou o Jump 1 Vai no S-Combin Queimou o Cat Dash ali Quase 400 Excelente defesa Excelente defesa Conseguiu quebrar o Armor ali Staggers Cat Dance D1 Plus Frame Plus Olha Tô falando gente O cara conhece muito a Gap Vocês estão vendo que ele não tá deixando A Super Gal Converter pro Gelinho Porque o Semistre conhece a Gap Tá apertando o quadrado ali E Ele entra na Gap E é full combo O Dragon Não é uma boa Ele usar O Dragon tá jogando De mulher gato Também Então na minha opinião Ele devia arriscar Uma Mihromat Mas se ele tá acreditando Na Super Gal Bora lá né Excelente combo Com a interação Lasers 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 D2 Excelente D2 Ele novamente jogando Na interação S-Combin Difícil de fazer hein Caralho Tava muito alto ali Pra fazer o Jump 2 ali Uma legata Muito pequena Olha essa Gap E vai doer esse combo Ele jogou na interação Ele vai machucar No Ok O Dragon tá numa situação Muito complicada Tem 4 barras Tem o Clash Semigino não perdeu A primeira barra Tentou shipar com o laser Tá vendo gente Uma legata muito pequena Então o laser Tá uifando O começo do laser Tá uifando De qualquer maneira Consegui um B1 ali Lembrando Ambos os jogadores Têm as 4 barras Ambos os jogadores Têm o Clash Vamos ver Semigino Só precisa De mais uma abertura Ok Gente desculpa Cara Eu não sei de onde Veio esse sono Mas eu só tenho esse horário Pra gravar esse vídeo Então eu vou ter que pedir Perdão de novo Pra vocês Espero que não incomode muito Vamos ver Acho que é o Remedium Né Enfim Usou 3 barras ali O Clash No Semigino Lasers Dragon Ainda tem o Clash Disponível Tem 3 barras Entrou o Low ali Nossa uifo lindo ali O 3 cara Caralho Entrou o 3 ali E Forçou o Clash Vai usar 2 barras Exatamente Afinal O Super Gal Não tem Ataque de Launcher Então Ele precisa Ele precisa da barra Pra fazer Launcher Né Diferente da Cat 1 Ok low Entrou o Jump 1 ali Vai doer Acho que ele tentou Dar um Back Dash ali No Jump 1 Excelente Punish ali No aí Recover Com o Cat Dash E levou aí 2x1 Noblesseminji Vamos ver aí O que o Dragon vai fazer Né Cat 1 Ok O Dragon tá pensando Eu acho que ele devia Tentar arriscar uma Mirro É Não vai arriscar Então Super Gal mesmo Vamos lá Fortress Solitude Fortaleza da Solidão Ok 2x1 Lasers 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 Lembrando que Quando o Lasers Despergue É É Rite Dá pra baixar Mas quando ele pega É É Plus 4 Ou Plus 6 Então As Vantagem é dela Ok Jump 1 Nossa Se fosse o Jump 2 Tinha pegado Se fosse o Jump 2 Tinha pegado D1 ali Plus Frame Excelente With Punish Mas muito bom mesmo Vai jogar na interação E vai doer Esse combo 406 Ali Cara Ela é muito pequena Não é que ela é muito pequena É Na verdade Ela é muito pequena Mas enfim Os ataques Do Ifa nela Véi Fazer o que? Ai Ai Lasers 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 Feliz Jogando muito Na paciência Só esperando ali O Drago vacilar Não usou O D2 Não entendi O que ele fez ali Provavelmente Ia fazer o Cat Dash Mas Acabou Apertando o botão Errado ali Tomou Punição Lasers Tem 4 barras O Drago Não tem nenhuma Mas está perto Da interação Então ele não precisa De barra Para dar launch Já foi para longe Da interação Entrou 3 ali Ainda conseguiu Converter em Fucombo Deu B3 ali Não Não tinha Que dar aquele B3 ali Se fosse para manter No corner Mas tudo bem O Drago Está no corner Ele se pôs no corner Não Não é bom Se colocar no corner Contra a mulher gato Vai tomar Staggers Até morrer Entrou o B2 ali Entrou o B2 Esse ataque Ele é neutro Ok Jogando no neutro Entrou ali o D1 B1 No corner E super legal no corner É perigoso Mas o Drago Só faz o básico Então não é tão perigoso Assim não Dá para sair Nem possível De qualquer maneira Usou ali Duas barras No clash O Semid Drago ainda tem O seu clash Lasers Vamos ver Lasers Está perto Da interação Tem a barra Lembrando que se o Drago Entrar vai doer muito Vamos ver o que ele vai fazer Exatamente Vai doer Esse combi Vai doer Tem o Ele usou O Recover ali Muito bem Usado pelo Semid Ok Plus frame Está vendo Plus Plus não gente Desculpa Olha esse Jump 2 Para punir o lasers Do Drago Jump 2 Entrou o low ali Overhead Overhead Plus Lembrando que o overhead Da mole gato É plus Plus 2 Consegui um gelinho Ele não entendi O que o Drago fez Entendi Foi nada Mas tudo bem Entrou o laser Se ele recuperar O lasers Se ele sobreviver Até a trade dele E nem precisa Entrou ali o B1 E vai matar 2 a 2 2 a 2 Tudo igual Drago está em Tournament Point Se ele vencer A próxima luta Ele ganha Se o Semid Vencer O Semid Reseta Mas a luta Do Eu não vou comentar Para vocês Só se vocês pedirem Nos comentários Os Vígios do Injustice Não estão dando Muito Feed Não O Dragon Ball Está dando mais Mas eu acho que é porque Não tem o Sonic Fox Vocês gostam de ver o Sonic Fox Jogando É eu sei Eu também gosto Mas o Sonic Fox Não participa do War of the Gods Gente Não dá para ele Para quem não sabe O War of the Gods É na quarta 8 horas da noite Nos Estados Unidos E o Sonic Fox Não pode participar Então Por causa do negócio lá Negócio de faculdade Sei lá Não traga assim E aí Ele pediu Para colocar o War of the Gods Na terça feira de novo Mas o pessoal não quis Então Ele não pode participar Na minha opinião Quem perde é o War of the Gods Afinal de contas Quando o Fox está Mais gente assiste Vai fazer o que? Nossa senhora Atropelou o Dragon Sem mídia agora Puta que pariu Não sei se o Dragon Vai conseguir recuperar Não mano Foi atropelado Quando eu estava Conversando com vocês Ok Vocês devem estar achando Ah mas é Que isso Sonic Fox Gente é o Sonic Fox Não adianta As lives dele Ele tem mais Tem mais Visualização do que O War of the Gods Entendeu? O pessoal gosta De ver ele jogando Então na minha opinião Quem perde é o War of the Gods Mas Tudo bem E a gente né Porque não vai ter o Fox aí Mas tudo bem Ok grab Cara o Dragon Está em uma situação Muito complicada Puta que pariu Ele está muito fodido Eu acho que o Sem mídia Vai conseguir resetar Vamos ver Realmente A Catwoman Só precisa de um combo Um combo E ele leva Provavelmente vai ter o Clash Tacando o barril ali Dragon Usou o Air Dash Ele não conseguiu Entrou o F1 ali Vai matar Vai matar Deixou um Clash D1 Entrou o B1 ali Não duvido Cara É muito difícil virar A Catwoman Mata no Chip No Chip com a Trade A Trade dela Já está em 2 ali Entrou o D1 ali Vai matar Vai tirar a primeira barra Ok Dragon ainda tem o Clash Mas o Chip Damage Come Viu Sem mídia Só precisa de uma abertura Entrou Jump 2 E D1 E bom gente É isso então Sem mídia conseguiu resetar Vai ter mais um FT3 Mas Eu não vou comentar Ela para vocês Beleza Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Por favor Deixa o seu like Para me ajudar na divulgação E principalmente Na produção de mais vídeos Como este Dá o like para o YouTube Entender que você gosta dele Se inscreva no canal Venha se tornando o faraó Dá uma olhada Na loja parceira Do canal GamerSuport Link está aqui Na descrição do vídeo E é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Para quem assistiu até aqui Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E Até a próxima